O Cusava, 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 o Cus Dano eなる! Dano eame! Aleluia, Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia Sim. Sim. Amém. 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 Vamos lá! Começa! Começa! Começa o fulimor purição! Aleluia! O remura, remura, remura Murimô, murizque Começa, começa Começa, murimô, murimê O remura, remura O remura O remura O remura Remura O remura O remura O remura O remura 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 O remura O remura O remura Começa 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 Aleluia O remura 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 O que é isso, meu Deus? 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 Jari Ewe, 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 Jari E Amém. 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 Aleluia! Diu Indura Mateka, Uaru Muxumba Kalunami, Danachimi, Timunanira, Agenimi. Diu Indura! Diu Indura Mateka, Uaru Muxumba Kalunami, Danachimi, Timunanira, Agenimi. Diu Indura Mateka, Uaru Muxumba Kalunami, Danachimi, Timunanira, Agenimi. Diu Indura Mateka, 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 Se naartine temmun danilagé Mu unh Raum 하나 Mor Musungam Kaubantim Se naartine temmun danilagé Mu unh Raumllen Acabou-lá, acabou-lí-sagari-ko-me-yê Na-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê E o-lá-lá, e o-lá-lá muda-i-ko-me-yê Acabou-lá, acabou-lí-sagari-ko-me-yê Na-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê E o-lá-lá, e o-lá-lá muda-i-ko-me-yê Acabou-lí-sagari-ko-me-yê Na-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê A-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê A-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê Acabou-lí-sagari-ko-me-yê A-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê E o-lá-lá, e o-lá-lá muda-i-ko-me-yê Acabou-lí-sagari-ko-me-yê Na-na-ti-be, timu-na-niga, ara-shomó-yê A-na-ti-be, 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 timu-na-niga, ara-shomó-yê Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que é bom, o que é o seu, a lua e o mundo na parada Que é o seu, a lua e a guerra Que é como um piscone, um primo no si Que foi esse achoso, que foi aqui 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 Atego na nabara, liso que era cuar Usa em paz, não liga aqui Tu nunca quer ser xilomizando Lito que era coadada, a ué do teguri Usa em ter no chale, tu não liga aqui Atego na nabara, liso que era cuar Usa em paz, não liga aqui Tu nunca quer ser xilomizando Usa em paz, não liga aqui Tu nunca quer ser xilomizando Atego na nabara, liso que era cuar Aleluia! Atego na nabara, liso que era cuar Amém. 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 A igu munu waku menyesu A igu munu waku menyesu Soki marinyota Soki marinyota, soki dakama A igu munu waku menyesu A igu munu waku menyesu Tuzambu libiganza, tuzambu libiganza, tuzambu libiganza A igu munu waku menyesu Soki marinyota Soki marinyota, soki dakama A igu munu waku menyesu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso reto que eu penso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto